Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos começando o mês de outubro De grande importância para a igreja inteira por ser o mês dedicado às missões De grande importância para nós por ser o período do sírio de Nazaré Nossas atenções se voltam para este evento de imensa importância na vida do nosso povo Ocasião privilegiada de evangelização, de formação, de piedade, de crescimento na vida cristã Que todos nós saibamos aproveitar muito bem neste período das orientações da igreja Que nos faz estar atentos aos passos que precisamos dar Porque independente da nossa idade Precisamos sempre crescer no conhecimento e na vivência da nossa fé Eu tomo aqui alguns pontos de orientação do Papa Francisco A respeito do acompanhamento das pessoas A formação da palavra de Deus A educação da fé Justamente esse acompanhamento Que nos ajuda a amadurecer É paradoxal que a nossa sociedade, diz o Papa Seja tão marcada pelo anonimato E ao mesmo tempo obcecada pelos detalhes da vida alheia Quanto desrespeito, quanto detalhes da vida das pessoas Começa a correr pelas redes sociais Quanto risco passam adolescentes, jovens, adultos e também crianças De fazer circular imagens, palavras, vídeos, áudios Que tem prejudicado, infelizmente, a muitas pessoas Mas aí, uma sociedade marcada de uma forma doentia pela curiosidade A igreja tem a necessidade e o dever De um olhar solidário para contemplar, como ver-se Parar diante das pessoas tantas vezes quantas forem necessárias Neste mundo, os ministros ordenados e os agentes de pastoral Podem tornar presente, diz o Papa A fragância da presença solidária de Jesus E o seu olhar pessoal A igreja deverá iniciar os seus membros, sacerdotes, religiosos e leigos Nesta arte do acompanhamento Para que todos aprendam a descalçar sempre as sandálias Diante da terra sagrada do coração da outra pessoa Devemos dar ao nosso caminhar O ritmo salutar da proximidade Um olhar respeitoso e cheio de compaixão Mas que ao mesmo tempo cure, liberte E anime o amadurecimento da vida cristã Teremos muitas possibilidades Por exemplo, na quinzena do sírio, na quadra nazarena Você sabe que nós oferecemos na Basílica de Nazaré Não só os padres barnabitas, mas também os sacerdotes Todos da arquidiocese Oportunidades imensas para as confissões Para o diálogo, para a abertura da alma Sabemos que tantos dos nossos sacerdotes Tem oferecido tempo, espaço e possibilidades Para as pessoas serem acompanhadas A abrirem a sua alma Não só na confissão, mas também na direção espiritual E queremos valorizar durante esse período Exatamente esse diálogo pastoral, espiritual Com as pessoas Ou temos ao que diz o Papa Embora possa parecer óbvio O acompanhamento espiritual Deve conduzir mais para Deus Em quem alcancemos a verdadeira liberdade Algumas pessoas acham que são livres Quando caminham à margem de Deus Sem se dar conta que se tornam órfãos Desamparados, sem um lar Onde possam sempre voltar Deixam de ser peregrinos Para se transformarem em errantes Que giram indefinidamente Ao redor de si mesmo Sem chegar a lado nenhum O acompanhamento Seria contraproducente Caso se tornasse uma espécie de terapia Que incentive essa reclusão das pessoas Na sua emanência e no seu fechamento E deixe de ser uma peregrinação com Cristo Para o Pai Hoje mais do que nunca Precisamos de homens e mulheres Que conheçam a partir de sua experiência De acompanhamento O modo de proceder Onde haja a prudência A prudência Capacidade de compreensão A arte de esperar A docilidade ao Espírito Para no meio de todos Defender as ovelhas A nós confiadas Dos lobos que tentam Desgarrar o rebanho Precisamos Nos exercitar na arte De escutar Que é mais do que ouvir Escutar na comunicação com o outro É a capacidade do coração Que torna possível a proximidade Sem a qual não existe um verdadeiro encontro espiritual Escutar Ajuda-nos a identificar o gesto e a palavra oportunos Que nos desinstalam da cômoda situação de espectadores Só a partir dessa escuta respeitosa e quantos podem fazer isso Respeitosa e compassiva É que se pode encontrar os caminhos para um crescimento genuíno Despertar o desejo do ideal cristão O anseio de corresponder ao amor de Deus O desejo de desenvolver o melhor de quanto Deus semeou em nossa própria vida Mas sempre com a paciência De quem está ciente daquilo que ensinava São Tomás de Aquino Alguém pode ter a graça e a caridade Mas não praticar nenhuma das virtudes Por causa de inclinações contrárias que persistem Embora os condicionamentos possam dificultar As operações desses hábitos virtuosos Por isso faz falta uma pedagogia Que introduz a pessoa passo a passo Até chegar a plena apropriação do mistério Respeito profundo ao caminho das pessoas Aqui o apelo que faço aos meus sacerdotes A religiosos e religiosas Que treinem, aprendam A escuta, o acompanhamento Com uma imensa paciência Afim de que as pessoas se aproximem de Deus Quem acompanha Sabe reconhecer que a situação de cada pessoa diante de Deus E a sua vida em graça São mistério Que ninguém pode conhecer plenamente a partir do exterior O Evangelho propõe-nos que se corrija E ajude uma pessoa a crescer a partir do reconhecimento Da maldade objetiva de suas ações Mas sem proferir juízos sobre a sua responsabilidade e culpabilidade Seja como for Um válido acompanhante Não transige com os fatalismos Nem com a fraqueza do coração Sempre convida a pessoa a querer curar-se A pegar no seu leito Levantar-se depois da cura Abraçar a cruz A deixar tudo Sem cessar para anunciar o Evangelho Experiência pessoal De nos deixarmos acompanhar e curar Conseguindo exprimir com plena sinceridade A nossa vida a quem nos acompanha Ensina-nos a ser pacientes e compreensivos com os outros E nos habilita a encontrar as formas Para despertar neles a confiança A abertura E a vontade de crescer O acompanhamento espiritual autêntico Começa sempre E prossegue No âmbito do serviço A missão evangelizadora Na Bíblia A relação entre São Paulo e Timóteo É um exemplo muito bonito Desse acompanhamento Ao mesmo tempo que ele esconfia A missão de permanecer numa cidade Paulo Que quer que se organize Tudo o que precisa Ele dá critérios para a vida pessoal E atividade da igreja Isto é claramente Distinto de qualquer tipo de acompanhamento intimista E fechado de autorrealização isolada Os discípulos missionários Acompanham discípulos missionários Acompanhamento Uma chave bonita Que o Papa Francisco Quer oferecer como proposta Para todos nós Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Recentemente o Papa Francisco Fez um acordo Muito importante Para assegurar a liberdade religiosa Na China Foram anos e anos De sofrimento E acabou aparecendo Um tipo de igreja Chamada igreja patriótica E um outro tipo de igreja Chamada clandestina Patrióticos Seriam aqueles mismos Que foram Ordenados Sem a determinação Da Santa Sé Clandestinos São aqueles que Tinham sido ordenados Com a devida nomeação do Papa Um sofrimento Que durou muitos anos Recentemente o Santo Padre Deu reconhecimento A legitimidade Porque a validade Já existia Dos últimos Oito bispos Que vieram Dessa chamada Igreja patriótica Que tinham Um desejo Profundo De que isso Acontecesse Nos últimos anos As relações Foram se Distendendo Pouco a pouco Na China Posso contar agora Algo que alguns anos Seria difícil Contar Eu tenho um amigo Teólogo Leigo Ele é natural De Malta Mas mora Nos Estados Unidos E ele é professor Em seminários Na China E ele conseguiu licença Para dar aula Nos seminários patrióticos No seminário Da igreja Clandestina Professor de teologia Leigo E com frequência Quando nos encontramos Quando eu estou em Roma Ele me conta Como as coisas Acontecem E ele ensina Teologia No seminário É um leigo Durante esses anos Quantos sacerdotes Foram ordenados Quantas congregações Comunidades de vida Estão presentes Uma comunidade Ligada a este amigo meu Tem cerca de 20 mil Seguidores Estão ali na China Quantas pessoas Amigas E aí pouco a pouco As relações Foram se tornando Melhores Mais tranquilas E agora Se conseguiu fazer Este acordo Ainda provisório Com o governo chinês Para assegurar Mais a liberdade religiosa Deus seja louvado Por este esforço Que vem da época De Pio XII De João XXIII De Paulo VI João Paulo II Papa Bento XVI E agora com o Papa Francisco Chegamos num ponto bonito Para que Esta imensidão De nação Com tantos católicos Possa crescer Que coisa linda Quando isso acontece No coração da igreja Devemos dar graças a Deus Posso imaginar Os católicos chineses Que vieram dos dois grupos Que agora é um grupo só Agora é uma igreja só Se sentem felizes E alegres Deus seja louvado Vamos a perguntas Que as pessoas Nos enviaram Tadeu Tadeu Bastos De Belém Os evangelhos Foram escritos Quanto tempo Após a ressurreição De Jesus Vamos fazer as contas Sabemos que Essas contas Dos anos São mais ou menos Complicadas Para a gente Asegurar tudo certinho Então Se Jesus Teve 33 anos No seu ministério Alguns Colocam mais tempo Depois morreu Ressuscitou Foi para o céu A igreja começou a crescer Tudo indica Que o primeiro texto Do novo testamento Que foi escrito Foi a primeira carta De São Paulo Os terços alunicenses Os evangelhos Foram escritos Pelo menos A partir do ano 50 Depois Do ano 50 De nosso Senhor Jesus Cristo Então a gente tem que pensar Em pelo menos 20 anos Depois da ressurreição De Jesus Quando a gente fala Evangelho de São Mateus De São Marcos De São Lucas De São João É bom nós estarmos Atentos Que muitos textos Que estão nos evangelhos Foram Escritos Não só Pela pessoa Mateus Ou por pessoas Ligadas a ele Das comunidades Ligadas a eles Mas é muito importante Que nós saibamos Que os evangelhos Constam Primeiro a vivência Tanto que por exemplo Textos do evangelho De São Lucas Sobre a infância De Jesus De Jesus Foram posteriores Os textos Escritos Primeiro Foram os textos Do querigma Fundamental Jesus morreu Ressuscitou É o Salvador Só depois Quando o tempo Foi passando É que se escreveram Trechos Ligados A infância De Jesus Por exemplo Na medida Que o tempo Foi passando Portanto Não foram escritos Como um livro De atas Mas foram escritos A partir Da experiência Da fé Das comunidades Cristãs Catarina Francês Jananindeua Faço parte De uma equipe Que participa ativamente Dos trabalhos Paroquiais Mas somos Alvos de críticas Por que isso ainda Acontece Com pessoas Que querem trabalhar Pela igreja Catarina Eu não sei De qualquer época Da igreja Que isso não Tenha acontecido Críticas Interpretações Julgamentos É que existe O rabinho Do demônio Presente Onde quer que existam Pessoas humanas E a gente Cai na tentação E começa a criticar Começa a julgar Começa a condenar As outras pessoas O que recomendo É que a pessoa Persevere No seu trabalho E não deixe De se envolver Nas pastorais Nos movimentos De igreja Depois o tempo Mostra Onde estava A razão Uma pergunta Que chegou Sem uma identificação A igreja Possui Uma pastoral Que ofereça Atendimento A portadores De HIV Veja só A pessoa Que fez Esta pergunta Entre-se Em contato Com A pastoral Da saúde De cada paróquia Existem Muitas experiências Não existe Uma instituição Específica Para os portadores De HIV Mas existe A experiência Da pastoral Da saúde Que tem acompanhado Muitas pessoas Portadoras Do vírus Do HIV Então Quando há uma pessoa Nessa situação Nós recomendamos Que ela procure A pastoral Da saúde De cada uma Das paróquias Marcele Faro De Abaitetuba Por que Os protestantes Insistem Em fazer o batismo Nos rios E por imersão Qual a diferença Deles Para nós Marcele Várias vezes Eu fiz o batismo Por imersão Não há qualquer problema Por exemplo Na paróquia Jesus Bom Samaritano Aqui Na nossa Arquidiocese Lá no Tapanã Tem uma Uma piscina Para o batismo De imersão Na comunidade Sementes do Verbo Lá em Coraci Também tem a mesma coisa Então nós temos A possibilidade De fazer Porque o que vale No batismo Não é se são Dez litros Mil litros Não O que vale É a água Batizar Com a água Dizendo Eu te batizo Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Se protestantes Fazem o batismo Por imersão Não há problema Alguns querem fazer Nos rios Por imersão Qual a diferença Deles Para nós No rito do batismo Dizem que pode fazer Por imersão Pode fazer Por infusão Da água Isso aqui Depende das Circunstâncias E podemos fazer De várias formas Carlos Gustavo Aqui de Belém Da Pedreira Quanto tempo Antes do casamento Deve ser realizado O curso de noivos Carlos Nós temos evitado De chamar De curso de noivos De chamar De encontros De preparação Para o matrimônio É um jeito Muito melhor Muito mais bonito Para a gente entender As coisas Nesses dias O Santo Padre Se encontrou Com casais Que se preparam Para o matrimônio E falou Sobre a pastoral Familiar Então ele observava Que o ideal É que a gente Tivesse uma preparação A modo de uma espécie De catecomenato Para o casamento Nós queremos Que surjam Experiências Diferentes Para as pessoas Trabalharem A preparação Para o matrimônio A minha sugestão É que Não se faça Em cima da hora Do casamento Eu penso Por exemplo Se uma pessoa Participa Dos encontros De preparação Para o matrimônio Por exemplo Seis meses Antes do casamento Dá tempo Da pessoa Absorver Digerir Tudo aquilo Que veio à tona Nesses belíssimos Encontros De preparação Para o matrimônio Irmãos e irmãs Desta sobre todos A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo E permaneça Para sempre Amém Destao 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 A CIDADE NO BRASIL